Eu vou agora descansar essas asas por voar Por um céu tão azul que chega quase a cegar Se ao invés de sorrir pra agradar alguém Eu sorri e só pra mim isso talvez me fará bem A solidão vem me dominando e tento Iluminar meu coração por dentro Mas meu caminho parece tão escuro e eu não entendo O que será que eu falo Pra tirar esse vazio que vem quando eu me calo Eu já nem sei mais Sem meus sonhos conquistar o mar Eu vou dizer adeus pro céu Para nunca mais voltar pra lá Se eu puder deixar o que ficou No passado e prosseguir Nunca vou olhar pra trás E eu vou agora descansar essas asas por voar Por um céu tão azul que chega quase a cegar Se ao invés de sorrir pra agradar alguém Eu sorri e só pra mim isso talvez me fará bem E hoje o mundo não quer me ajudar Parece que nada vai funcionar Mas eu faço o meu melhor para superar E não me entregar pra esse aperto em meu peito Pois procurar um amor que já deixei pra trás Só vai me frustrar Pouco a pouco os dias vão passar E as feridas que abri uma hora eu sei que vão cicatrizar Mas não tenho tempo pra esperar Pois a vida é curta e eu tenho tanto pra lutar O sinal do corte que sangrou já faz parte de mim Como a luz que me iluminei Como a dor que não tem fim Se ao invés de sofrer Tentando amar alguém Eu me amar um pouco mais Pois isso talvez me fará bem E eu vou agora caminhar Por um mundo que está Tão cheio dessa luz Que chega quase a cegar Tentando te afogar Nas mágoas que chorou E ninguém agora viu Pois cada gota já secou Não preciso mais guardar tudo em meu peito só pra mim Com coragem vou acreditar E vou viver por mim